Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo E no vídeo de hoje vai ser um review, tá certo? Vou fazer esse review aqui Praticamente eu vou conhecer essa arma aqui juntamente com vocês Nós recebemos aqui no show do atirador A pistola G3XL Sim, essa aqui que foi um lançamento Bem atual aqui da Taurus E nós vamos conhecer essa arma juntos hoje, tá certo? Antes de qualquer coisa eu pedi pra você deixar o seu gostei E deixar um comentário aqui abaixo A respeito do que você achou dessa arma No fim desse vídeo, tá certo? Bom, vamos começar Bom pessoal, inicialmente eu tenho aqui a case clássica e padrão da Taurus, tá certo? Essa case aqui que é acompanhada de todas as pistolas Essa case um pouco mais longa, certo? Um pouco mais larga no caso Então vamos começar verificando aqui a apresentação da arma Olha só A apresentação é bem padrão Praticamente idêntica às outras pistolas da mesma série No caso das pistolas da série G Os carregadores são os mesmos carregadores da G2C Os carregadores teflonados de 12 disparos São dois carregadores aqui E a arma acompanha um terceiro carregador Antes da arma nós vamos passar aqui Pra algo interessante de se ver Esse aqui é o manual de instruções Manuseio Além de outras informações importantes também Como possíveis panes, soluções Entre outros detalhes aqui você encontra o manual completo Esses manuais eles são separados pela série da arma Como por exemplo Esse aqui por exemplo é o da série G3 Como você pode estar vendo aqui Então todas as pistolas da série G3 irão vir com esse mesmo manual Não importa se é a G3C, G3XL ou a G3 padrão, certo? O manual é sempre o mesmo para a série da arma Vale salientar de que como esses manuais aqui são separados por série As pistolas por exemplo 940 que teremos um review posteriormente também Elas vêm com um manual de instruções da série metálica Os revólveres vêm com a série de revólveres da Taurus E por aí vai Eles são padrões, tá certo? A única arma que meio que escapa dessa padronização aqui dos manuais de instruções São as pistolas TS Justamente por serem as únicas ali da série delas, certo? Então vamos continuar aqui A arma já acompanha uma escova para limpeza O que é sempre interessante para os novos atiradores Que ainda não tem o seu equipamento de limpeza completo Ainda não tem todo o aparato necessário para estar realizando a manutenção e limpeza da arma As pistolas inicialmente sempre vêm com pelo menos uma escova para limpeza E um auxiliador de municiamento Esse auxiliador aqui Ele é muito utilizado por atiradores quando estão começando Justamente para facilitar aqui a recarga das munições Mas eu vou ser bem sincero com vocês Ele praticamente é abandonado Os atiradores tornam-se mais experientes Justamente pelo fato de que a utilização da mão aqui Para a recarga das munições Torna-se algo mais simples e mais corriqueiro também, certo? E agora vamos para a apresentação da arma Como toda arma da Taurus Elas vêm aqui embaladas aqui na sacolinha padrão, certo? Isso aqui é básico e de prática para todas as armas da Taurus Mas o principal da verificação do armamento é sempre esse daqui Isso daqui é um shot flag Esse shot flag indica de que a câmara está sendo ocupada por ele Logo, não existe uma munição aqui dentro Esse flag aqui que utiliza a cor laranja, certo? Justamente para ser bem chamativo E ele também é utilizado em alguns atiradores Que estão transportando suas armas Para indicar que as armas estão desmuniciadas É só dar uma olhadinha pelo flag Que você sabe que a arma está totalmente fria E segura para o manuseio Que é o caso da pistola G3XL aqui na minha mão Bom, antes de qualquer coisa Vale lembrar que a pistola G3XL é o lançamento atual, certo? Olha só o terceiro carregador Vou retirar ele aqui É o lançamento atual da Taurus E ela possui uma proposta bem interessante De ser uma arma que possui um cano mais longo Com empunhadura bem compacta Então nós temos aqui Todo o frame de uma pistola G3C Ou seja, a pistola G3 compacta E o ferrolho da arma É o ferrolho de uma pistola G3 full size Ou seja, uma pistola já de tamanho padrão Então nós temos isso daqui Da arma fechada Olha só Essa arma vai possuir Esse design aqui mais alongado Na parte superior O que desagrada alguns atiradores Mas para outros pode ser Algo muito interessante Quando tendo em vista A realização de disparos Em alvos mais distantes Ou seja, quando você precisa De uma precisão maior com o equipamento Eu estou cobrindo aqui O número de série da arma Tá certo, pessoal? Então por isso eu estou com esse dedo Nesse local aqui Bom, essa arma Ela vai possuir Toda a tecnologia da série G Por exemplo, esse aqui já é o terceiro A terceira geração de gatilhos dessa arma E por ela possuir um ferrolho Um pouco mais alongado do que o seu frame Ela acaba trazendo esse design aqui Que assemelha bastante a uma pistola 1911 Como você pode estar percebendo aqui Na parte de baixo aqui Ela vai possuir essa abertura Na parte da guia da mola O que alguns atiradores acabam não gostando E que vai fazer com que a arma Possua apenas um deslize melhor Essa guia de mola Como você pode perceber Ela é totalmente em polímero Então é uma tecnologia das pistolas da série G Desde a G2C Essas guias de mola Elas são em polímero Essa arma Ela tem disponibilidade No calibre 9mm Na atualidade É possível de que a Atalus Futuramente acabe produzindo As pistolas G3 No calibre 40 Como fez com a pistola G2C Mas atualmente A única possibilidade de compra Dessa arma aqui É com a utilização do cartucho 9mm Lembra vocês de que essa arma Ela possui o mesmo encaixe Dos carregadores aqui Da G2C Então Ela vai também ter O mesmo encaixe A mesma possibilidade De utilização Dos carregadores De 15 e 17 disparos Das pistolas G3 E bem pessoal Essa daqui foi a pistola G3 XL Vai ser amada Por alguns atiradores Bem criticada por outros Justamente pelo seu design aqui Diferente E por ser um mediano ali Entre a pistola G3 full size E a pistola G3C Então alguns atiradores Sempre vão vir com aquela De se eu quero uma arma compacta É melhor comprar uma G3C Ou se eu quero uma arma full size É melhor comprar uma G3 normal E essa discussão é totalmente Tranquila e válida Já que essas questões Realmente fazem total sentido Porém essa arma Acredito eu Que terá sim O seu espaço no mercado E olha só que interessante Coisa aqui de última hora Ela possui também O seu sistema de alça E massa de mira No formato atual das pistolas G3 Que é de apenas um ponto Aqui A parte da alça de mira Ela vai ser totalmente lisa E preta Enquanto a massa de mira Ela possui aqui Um ponto Que é de polímero Na parte de dentro Que torna a visada da arma Apenas guiada Por essas duas superfícies Tá certo? E bom Esse foi o review Dessa arma de hoje Espero que vocês tenham gostado Da pistola G3 XL Se não gostou Eu entendo que essa arma Ela vai dividir muitas opiniões Deixa o seu comentário aqui abaixo Do que você achou a respeito dela Se gostou Se não gostou Lembrando pessoal Sempre todos com muito respeito Até a próxima Tchau 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 Tchau